Vem uma máquina turbinada aí, isso, mostrar que a mulher também é boa de braço, meu velho. Vamos mostrar aí que as mulheres também entendem da tocada. O pessoal vai buscando ali nos detalhes ali, na fotografia. Ela vai olhando aí a apresentação agora, é por parte das mulheres. Agora se vai. Arrubar, já tem água aí, velho? Olha lá, vamos continuar, Melisa, a pista de apresentação agora é feminina. É a Fabiola, Fabiola na pista aí agora, fazendo o seu trabalho com uma máquina turbinada. Opa, Fabiola, passou ali, pertinho do muro. Passou, 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 pertinho do muro ali, Fabiola. É ter uma tocada consciente também, hein? Eu sou a única piloto, né? Até o momento que vem representada a classe aí, ó. A classe das mulheres, mas todo o brinco aí na pista. Aí a apresentação da mulher aí na pista, salva de palmas aí pra Fabiola. Vamos lá, salva de palmas, vamos? Vamos lá, pessoal, salva de palmas aí pra Fabiola. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.